Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como sempre, eu já adianto que todos os assuntos trazidos nos meus vídeos são para propósito de entretenimento apenas, e eu aconselho você a fazer a sua própria pesquisa e formar a sua própria opinião sobre esse assunto, tá bom? Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre essas declarações bombásticas feitas pelos ex-funcionários do Palácio. Eles deram várias entrevistas exclusivas para o autor Valentine Law, que vai lançar o seu livro muito brevemente, mas já tem vários trechos divulgados na internet, e eu peguei alguns desses trechos, ainda estou terminando de analisar, por isso estou indo aos poucos, mas já deu para colher muita informação legal, e eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá? De uma forma resumida, o livro conta como o correspondente real, Valentine Law, explora ali a rica história dos cortesãos, os funcionários que aconselham a família real, ou seja, ele traz o que acontece ali nos bastidores, e a parte mais esperada desse livro foram as diversas acusações feitas a Meghan Markle e o Harry de como eles tratavam a sua própria equipe, do bullying excessivo, a maldade, basicamente como eles infernizavam a vida dessa equipe, que causou até aí um dos maiores casos de demissão em massa da realeza moderna. Essa história é muito importante porque meio que vai contra essa narrativa de vítima da Meghan Markle e dos seus seguidores, não é? Que dizem que ela só estava recebendo todas essas críticas por causa da cor da sua pele, o que não faz sentido nenhum. E de acordo com esses relatos dos membros da sua equipe, foi ali um pesadelo estar nos bastidores com o Harry e a Meghan, com a Meghan sendo ali a principal causadora do bullying, né? E o Harry concordando com tudo, tipo o capeta e o seu assistente. E segundo o Valentine Lowe, o palácio parecia não ceder, não querer ceder de forma alguma as demandas ali da Meghan Markle, que nós sabemos que causou muito avoroço e não tinha muito o que fazer, não é? Porque ela era basicamente uma psicopata cruel depois que se tornou membro da realeza. É basicamente isso que os funcionários relatam. E o que você pode fazer quando alguém realmente não tem o interesse ali do bem-estar social, bem-estar de ninguém além do seu próprio? Nesse caso, era como se o palácio estivesse preso ali com a Meghan. Eles não podiam fazer muita coisa, porque qualquer coisa que eles fizessem, qualquer não que eles dessem pra ela de forma mais expressiva, seria um motivo ali pra haverem várias reclamações na mídia. Porque nós sabemos que a Meghan vazava sim muitas informações para os jornalistas fantoches dela. E o livro basicamente diz que o Harry e a Meghan tornaram a vida de todos ali extremamente miserável. Eram simplesmente os chefes mais impossíveis de agradar e alcançar as expectativas deles, porque eram sempre inalcançáveis. Parecia que o Harry e a Meghan realmente pensavam que, por serem da realeza, eles não faziam nada de errado. Tudo que eles faziam ali era certo e deveria ser cumprido. A Meghan literalmente pensava que ela estava na Idade Média, né? Ou talvez que ela fosse a Rainha Elizabeth I, ou a Ana Bolena, ou algum desse time aí. E que ela poderia exigir o que quisesse do palácio e que eles trariam ali aos pés dela. Ou seja, o ego da Meghan é super inflado. E os funcionários do palácio tinham que pisar em ovos o tempo todo ao redor dela pra não correr o risco de desagradar ela. Mas a questão era, era impossível agradar a Meghan. Não importava o que eles fizessem. Nada do que eles pudessem fazer ali poderia ser o bastante pra atender as expectativas de uma atriz de TV aberta como a Meghan. Sabe? Que calhou ali de entrar na série Suits com muita ajuda do ex-marido. Ela não era uma atriz vencedora de Oscar, de nenhum prêmio, nem o framboesa de ouro ela foi indicada. Sabe? Praticamente totalmente desconhecida. Simplesmente porque ela não tinha nenhum talento especial. Mas ao mesmo tempo ela queria exigir o mundo dos pobres dos funcionários que trabalhavam ali pra ela. E isso vem de uma mulher que supostamente teve ali a própria crise de saúde mental e que se preocupa com a saúde mental dos outros. Porque é isso que ela prega. Tá bom, aparentemente isso não se estende àqueles que trabalham abaixo dela, não é? Então vamos ler alguns trechos publicados por esse correspondente do The Times e destrinchar ali algumas coisas que não vimos antes e algumas coisas que nós já ouvimos falar, mas com um pouco mais de detalhes. E só pra dar aí um breve esquenta, na época da entrevista da Oprah Winfrey, todo mundo já sabia que as coisas não estavam muito bem ali nos bastidores. Nós meio que já sabíamos aquelas histórias sobre a tiara, as roupinhas da dama de honra, a briga com a Kate Middleton, né? E dos membros ali da equipe se demitindo em massa e que tinha tido uma massiva troca de equipe já no primeiro ano de casamento dos dois. Então as pessoas sabiam que as coisas não estavam indo bem. As alegações de bullying já estavam ali em todos os lugares e eu acho que a entrevista da Oprah foi justamente pra calar esse burburinho, porque a Meghan sabia que isso era sério e que as pessoas não iriam mais enxergá-la como uma vítima ali do palácio. Por isso a entrevista pra Oprah foi importante já pra afirmar a imagem de donzela em perigo que ela queria passar naquela época. E até nos dias de hoje, não é? E agora tá até mais fácil das alegações virem à tona, porque eu acho que desde que o Harry e a Meghan deixaram o palácio, o William e o Charles estão tipo, Tanto faz, pode dizer o que vocês quiserem, nós não nos importamos mais, porque Harry e Meghan perderam qualquer proteção que eles tinham, né? O palácio não tem mais interesse em protegê-los dos outros, e nem deles mesmos. Então vamos ler alguns trechos e destrinchá-los, tá bom? Olhando pra trás, na saga da alienação de Harry e Meghan da família real, houve vários momentos em que a ruptura final parecia inevitável. Uma delas foi a turnê na África do Sul, quando eles não apenas explodiram as suas relações com a mídia, mas ignoraram a orientação de pessoas que deveriam aconselhá-los. Parece que nenhum dos funcionários que acompanhavam o casal na turnê achou que era uma boa ideia divulgar uma declaração, mas os seus sexos estavam determinados. Eles estavam com seu próprio caminho feito e nada os impediria. Então aqui nós vemos quando a Meghan e o Harry anunciaram que eles iriam processar o mail on Sunday, por causa daquela carta que a Meghan enviou pro pai dela, e no qual ele vendeu pro jornal, né? E ela ganhou o caso. Mas realmente acabou se transformando em uma imagem bastante negativa pra eles, né? O Harry e a Meghan, a Meghan especialmente, foram pegos ali em muitas mentiras bem cabeludas. Eu inclusive comentei aqui no canal de como ela mentiu pro tribunal durante esse processo aí, dizendo que perdeu os e-mails e mensagens de textos que deveriam ser apresentados pro tribunal. Enquanto aí, a sua antiga secretária foi lá e revelou que eles tinham sim os e-mails, e que eles não excluíam os e-mails após 90 dias, como a Meghan tinha alegado. Então esse era o caminho que eles queriam seguir. Eles queriam essa relação de combate com a mídia, especialmente a Meghan, porque é óbvio que ela tava sempre apreensiva, preocupada, porque qualquer passo em falso que ela desse iria ser destacado e ampliado pela mídia. E também que ela não podia competir com a Kate e com o William, que desde o início era a grande implicância dela. Ela realmente queria ser a estrela da família, o centro, o topo, o alecrim dourado, e refazer a imagem dela a todo custo. Mas como eu sempre destaco, uma instituição milenar como essa não vai mudar pra acompanhar os caprichos da Meghan. E ela é casada com o sexto na linha de sucessão do trono. E ninguém realmente se importa ali com a opinião dela, né, e nem dele, de como a monarquia deve ser administrada. Ela tá em um patamar bem mais baixo, e infelizmente, ou felizmente, né, são assim que as coisas funcionam. Dependendo de onde você está na linha de sucessão, isso determina quanto poder você tem. E com os filhos do William e da Kate crescendo, o Harry e a Meghan vão ficar cada vez mais longe. Então esse tipo de combate extremo que o Harry e a Meghan estavam ali tendo com a mídia, sempre iria sair pela culatra pra eles. E também o Harry e a Meghan simplesmente não faziam boas escolhas com a mídia, de forma alguma. E querendo ou não, pra esse tipo de trabalho, a imagem que eles queriam passar, você precisa de uma boa cobertura da mídia. E se algo não estava perfeito, maravilhoso, brilhante, eles odiavam, eles queriam que fosse apagado. Então esse trecho só mostra que desde o início, todos os membros da equipe deles estavam sim tentando ajudar de todas as formas. Mas a Meghan, ela só ouvia a antiga equipe de relações públicas dela, que dizia, olha Meghan, você vai ser maior que a Diana, você vai ser isso, você vai ser aquilo e tal. E ela sempre acreditou muito no próprio hype, né? Então foi o ponto que o ego dela estava ali fora de controle. Então ela pensou que fazer algo assim, processar um jornal tão importante como aquele, não teria repercussões sobre ela. É claro que foi um grande erro, porque apesar de ter ganhado o processo judicial no papel, a sensação foi de perda, porque todas as notícias agora eram de uma Meghan combativa, que não aceitava que falassem nada sobre ela, a não ser o fato de ela ser perfeita. Então, novamente, é como se eles não estivessem seguindo os conselhos das pessoas que estavam lá para ajudá-los, porque a Meghan tinha o olho bem maior do que a barriga dela, e o objetivo dela era ser perfeita para a Hollywood. Então, mesmo antes de a Meghan entrar em cena, as queixas de Harry com a mídia, especialmente com os tabloides, poderiam levar a atenção extrema com a sua equipe. Uma fonte relembra, ele estava sempre enviando mensagens, fazendo ligações, era sem parar. Havia batalhas constantes com a mídia, e ele esperando que o time dele estivesse sempre ao lado dele. Ele estava sempre no Twitter, então você tinha que estar no Twitter também. Cada menor infração era uma grande coisa. Os inimigos do Harry não estavam apenas na mídia. Ele definitivamente desconfiava até dos funcionários do Palácio de Buckham e do Palácio do seu pai. Então, aqui podemos ver que o Harry tinha uma profunda desconfiança de tudo que envolvesse a mídia. E como a gente já falou aqui no canal antes, a morte da Diana teve sim um papel muito importante nisso. E é até compreensível que ele se sinta assim, dessa forma, não é? Mas tudo piora quando nós pensamos que o Harry também estava sempre sobre a ilusão de que os paparazzi foram os que realmente mataram a Diana. Quando, na verdade, foi um acidente com um motorista bêbado. O motorista dela estava bêbado, e a Diana não estava usando o cinto de segurança. Foi assim que ela morreu. Mas o Harry nunca se interessou nessa versão. Ele nunca quis aceitar isso. E o Harry também sempre teve um profundo complexo de inferioridade, né? Ele não é muito inteligente, né? Não tem muitas habilidades diferenciadas. E eu não estou falando isso de forma alguma para desmerecê-lo. Mas é um fato de que o Harry nunca se interessou realmente em desenvolver nenhuma habilidade especial. Então eu acho que era apenas uma avalanche ali de sempre que alguém fazia alguma crítica a ele, a isso, a esse fato de ele não ser uma pessoa extremamente brilhante, ele levava muito para o lado pessoal, ao invés de tentar entender isso, né? Claro que ninguém tem sangue de barata. Mas com a mídia, você precisa ser flexível. E sempre existiam ali comentários estúpidos e sempre vão existir. Mas para uma pessoa pública, é meio que uma obrigação saber lidar com isso. Se você quiser, tem um pouco de paz, pelo menos. E o Harry, ele queria que a sua equipe respondesse a todas as histórias negativas e tentasse corrigir ali todas as notícias que não eram extremamente verdade sobre ele. Mas, na verdade, eles sabiam que não podia acontecer, que não era assim que as coisas funcionavam. E isso irritava muito o Harry. Ele usava essa frase o tempo todo, abre aspas, síndrome do palácio. Que era quando você não lutava pelas batalhas que ele desejava, era porque você foi institucionalizado. Ceder à mídia era um sintoma-chave para saber se você tinha desenvolvido, né? No caso, a síndrome do palácio. Era um teste constante de lealdade. Você vai me proteger? Ou você se tornou um deles que não vai lutar por mim? Era exaustivo. Deve ser mesmo muito cansativo ter que lidar com isso o tempo todo. E o palácio está lá para proteger a instituição em si e o monarca na linha de sucessão. Não necessariamente você individualmente. Se você jogar junto com o sistema, você vai ficar bem, você vai ficar de boa. E quando você vai contra esse sistema, não tem muito o que se possa fazer. Você está ali na contramão. As coisas acabam ficando ruins para você. Porque no final das contas, como eu falei, o palácio tem que proteger a instituição. Se você faz parte dela, essa proteção vai se estender a você. Mas quando você não faz mais parte disso, não tem muito o que fazer por você. É até compreensível, não é? Kate sempre interpretou a pacificadora entre os irmãos. Não que William e Harry fossem discordantes. Eles não eram. Mas ambos queriam se envolver nas mesmas áreas, como a conservação. E isso poderia gerar tensões. O Harry também expressava sua frustração com as pessoas que trabalhavam para ele. Que elas sempre estavam o segurando. Alguns dos seus conselheiros passaram muito tempo colocando ele para baixo, sobre várias coisas que ele queria fazer. Por que não se encaixaria no quadro maior que os três? William, Kate e Harry estavam tentando alcançar. Aqui nós vemos que dá até para sentir um pouco de dó do Harry nesse cenário. Porque é verdade, né? À medida que você envelhece dentro da instituição, se você é o reserva, a sua posição fica cada vez menos importante. No entanto, eu tenho que dizer que você pode sim criar ali uma oportunidade para si mesmo dentro do palácio. Mas tem que ser algo pelo qual você trabalha, você entende, né? Algo que você conhece bem. Você sempre pode ser o segundo melhor. Mas se você se tornar um especialista em alguma coisa, se você realmente alcançar uma grande área, você tem a sua própria coisa, o seu próprio trabalho ali. Mas o Harry, ele começou a seguir esse caminho, sabe? E em seguida, a Meghan ali apareceu e tornou tudo pior do que antes. Mas aparentemente, uma das coisas que realmente deixou o Harry muito frustrado foi o fato de que ele sabia que o George iria meio que apagar o seu brilho. Para agravar a frustração do Harry, havia um medo de longa data de que seu tempo estava se esgotando. Quando o príncipe George completasse 18 anos, ele se tornaria irrelevante. Ele tinha essa coisa de que tinha um prazo de validade. Ele estava fixado nisso. Ele se comparava com seu tio, o príncipe Andrew. Ele dizia, Eu tenho esse tempo para causar esse impacto porque eu posso até o George completar 18 anos. Era o que ele pensava sobre isso. Ele estava realmente pensando nisso como Eu tenho essa plataforma agora por um período limitado de tempo. Eu quero seguir em frente e seguir em frente mais e mais. Sua equipe garantiu a ele. Ele era sim uma pessoa muito diferente do príncipe Andrew. Você pode ainda ter um impacto muito grande em seus 40, 50 anos ainda. Contando que você firme a base certa agora. Mas ele nunca quis ouvir isso. E novamente, isso é sim verdade, tá? É definitivamente verdade. Porque quando o George fizer 18 anos, com certeza a mídia, a cobertura dos tablodes vai se voltar muito mais para ele, né? Quanto mais velho ele fica. A Charlotte, o Louis também. Mas novamente, se você está fazendo um bom trabalho, você ainda pode continuar fazendo muitas coisas importantes. Talvez você não terá aquela atenção da mídia que você teve antes. Mas você ainda terá a apreciação do público, né? Que é muito importante. Mas aqui fica claro que talvez o Harry fosse mais, né? Apaixonado ali pela atenção da mídia que é de fato fazer um trabalho genuíno para as pessoas. Parece que ele queria realmente a atenção do público, né? Estar na capa das revistas. Mas é verdade sim, que depois de um tempo isso simplesmente não vai mais acontecer. Não faz sentido. A mesma coisa está acontecendo com a Kate e com o William, né? Os anos vão passando e à medida que você se torna mais velho e as suas crianças vão crescendo ali, o público vai se voltar para ele. Os tablodes, a atenção da mídia vai se voltar para eles, né? Para os mais jovens. E como alguns inscritos do meu canal sempre falam aqui, parece mesmo aquela síndrome de Peter Pan. Ou Peter Pan. Se você observar, a mesma coisa acontece em Hollywood. Se você era aquela grande coisa na sua juventude, nos seus 20, 30 anos, às vezes até nos 40. Mas quando você vai chegando nos 50, 60, 70, a menos que você seja aí uma Mary Striep da vida, uma super estrela muito talentosa, você vai ter uma vida, né, mais pacata, menos não vai chamar tanto a atenção assim da mídia. É assim que as coisas funcionam. No esporte também, pode ver, quando você é jovem, você tem ali toda aquela atenção. Vai envelhecer para você ver. Ninguém vai querer, né, muito contato ali com você. Porque não faz muito sentido. Então, independente da área em que você trabalhe, provavelmente vai chegar um tempo sim em que você não vai mais ser o bichão, aquela pessoa tão importante assim. E eu não falo de importância, por favor, no seu valor como ser humano, na sua virtude humana. Mas você não vai ser mais a estrela principal da área em que você se destacou a vida inteira. E tem sim um lugar, um tempo certo para todas as coisas na vida. E eu acho que isso torna a vida de certa forma até mais interessante. Então, você pode desenvolver outras áreas na sua vida. Talvez não naquela carreira maravilhosa que você sempre sonhou. Mas você pode se desenvolver espiritualmente. Se você estiver, por exemplo, em alguma fundação ou uma igreja ou algo do tipo, você pode sim estender a sua influência para outras gerações, né, em um número muito maior do que você fazia antes. Mas o Harry, assim como a Meghan, eles tinham essa compreensão muito superficial do que eles poderiam fazer, né. Eles são muito superficiais. E eu acho que esse é o ponto aqui. Que simplesmente o Harry nunca entendeu a profundidade do que ele poderia fazer ou do que ele já tinha feito. E dá aquela impressão de ser uma pessoa totalmente infantil, com um pensamento bem superficial do que a posição dele realmente significa. Confrontado com jornalistas que tinham a intenção de explorar todos os aspectos da vida da Meghan, o Harry ficou determinado a proteger a sua namorada. Enquanto isso, a Meghan lhe disse que se ele não fizesse algo a respeito daquilo, ela romperia o relacionamento. E uma fonte disse ela estava dizendo o tempo todo que se você não divulgar uma declaração confirmando que eu sou a sua namorada, eu vou terminar com você. O Harry estava em pânico. E outra fonte disse que ele estava pirando dizendo ela vai me dar um fora. Aqui já é um ponto bem complicado, né. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto porque eu acho que é muito interessante, é muito importante falar sobre isso. E dentro dessa negatividade que o Harry já vivia, o enorme complexo de inferioridade que ele tinha, a Meghan entrou em cena ali e meio que triplicou o que ele já sentia. A Meghan, ela é uma manipuladora, mas ela é de certa forma parecida com o Harry. É muito superficial, mas dá pra ver que ela é uma manipuladora, mas ela não é muito boa em manipular, porque aí ela só estava inflamando todos os sentimentos que o Harry já tinha. Porque isso é muito perigoso, poderia ter dado muito errado, ela falando, né, as coisas estavam indo bem ali, mas aí ela solta, olha, eu vou te largar se você não confirmar que eu sou a sua namorada. Isso ali poderia ter dado muito ruim. Então, a Meghan é muito manipuladora. E eu acho que também porque ela não é capaz ali de convencer por conta própria. E ela também mentiu, exagerou muito sobre os aspectos da infância, da vida dela antes de conhecer o Harry e tudo isso. Então, ela não queria que a mídia começasse ali a vasculhar a vida dela e descobrisse todos os podres, porque, então, ele iria saber que a narrativa que ela estava contando pra ele iria desmoronar. Então, tudo tinha que se fixar ali, firmar rapidamente, o noivado, o casamento e tudo mais. Ela sabia muito bem quem era a família dela e ela sabia que, de acordo com o que a família dela começasse a falar, abrir a vida dela e o Harry percebesse que era totalmente diferente do que ela tinha contado pra ele, as coisas iriam se desmoronar. É por isso que ela estava nessa pressa toda, porque tudo que ela tinha criado até aquele momento era fachada. O Harry ligou para o Jason Kanaf, exigindo que ele divulgasse uma declaração confirmando que a Meghan era sua namorada. A Meghan queria validação pública de que esse era um relacionamento sério. Ela estava convencida de que o Palácio não estava disposto a protegê-la da intrusão da mídia. Ela disse à equipe do Harry, eu sei como o Palácio funciona, eu sei como isso vai acontecer, eles não se importam com a namorada. E nisso eu tenho que concordar 100% com a Meghan, porque é verdade, né? Geralmente as namoradas são ali meio que jogadas pras cobras. E isso aconteceu até com as outras namoradas do Harry, né? E aconteceu também com a Kate. A monarquia, ela está sujeita ao povo, né? Ela não pode simplesmente estender ali uma enorme cobertura a uma simples namorada que pode simplesmente uma hora terminar o namoro e sair do mapa. E a Meghan, ela estava muito convencida de que ela e o Harry iriam se casar, porque eu acho que ela tinha planejado já tudo isso na mente dela, é óbvio que ela tinha. E ela fez isso acontecer. Parabéns pra ela por isso. Mas ela estava também convencida de que ela seria uma enorme figura importante como uma segunda princesa Diana. E eu acho que isso já era fácil até de perceber no início do relacionamento deles, porque teve um vazamento em que ela tinha falado pra um dos funcionários do palácio. Olha, eu vou ser sua chefe um dia. Ou seja, eu vou ser sua chefe um dia, então é melhor que você faça o que eu tô dizendo. A atitude dela pode ser compreensível em algumas partes, mas em outras parece muito exigente, porque afinal eles estavam namorando só alguns meses. Então, por que você tem que ter tanto direito assim e exigir tantas coisas? Mas eu acredito que essa exigência toda pra que eles fizessem essas declarações públicas de que ela era namorada do Harry é porque eventualmente ela iria sair daquela roda e iria se mudar novamente pra Hollywood, porque esse era o plano dela. Então, tendo toda essa mídia, essa tensão, ela poderia fazer com que a carreira dela crescesse mais, porque ela de fato em algum momento teria sido uma pessoa importante ali no centro da mídia por namorar o Harry. Então, ela voltaria pra Hollywood pra tentar perseguir ali os seus sonhos, fama repentina, já que ela não conseguiu fazer isso por conta própria, com seu próprio talento e esforço. E ela queria se concentrar no seu trabalho humanitário e filantrópico e apoiar o Harry como membro da família real. Como uma fonte disse, por causa de tudo que as namoradas anteriores do Harry passaram, ela estava se esforçando pra garantir que todas as opções estivessem abertas. Então, esse trecho é sobre um dos membros contratados do palácio que estavam responsáveis por fazer a Meghan se sentir mais em casa, digamos assim, pra preencher o espaço dela, fazer com que ela tivesse, na verdade, o que fazer. E nesse momento aqui, foi na época em que eles já estavam ali se preparando pra dizer pra ela, por exemplo, ah, nós sabemos que você é uma mulher independente, então se você quiser continuar atuando, nós não vamos te criticar, você provavelmente pode sim continuar atuando. Porque naquele momento ali, a linha de sucessão já estava solidificada, né? A Catherine já tinha os dois filhos, estava grávida do terceiro, então a linha de sucessão já estava estabelecida, então nesse momento, eles estavam meio que dizendo, olha, não tem muito o que fazer por aqui, então se você quiser continuar atuando, meio que você pode. Ou seja, aqui nesse ponto, Harry e a Meghan não eram tão importantes como eles gostariam de ser. Eddie teve que travar uma grande batalha pra fazê-los entender que a Meghan não seria capaz de viver a sua vida sem uma proteção policial. Meghan nem fazia ideia de que essa conversa estava acontecendo, porque não queríamos que ela tivesse outro motivo pra pensar que não seria bem-vinda. O Eddie fez coisas incríveis para ela nos bastidores, mas nenhuma delas foi realmente apreciada. Aqui nesse momento, o ego da Meghan já está ali fora de controle, né? E haviam coisas acontecendo nos bastidores, mas novamente, você está falando sobre dinheiro do governo, isso não é apenas algo que acontece ali normalmente, né? Eles têm que passar por muita burocracia, não é como você estar namorando o Elon Musk, por exemplo, não é isso. Tem que ter todo um consenso pra pegar dinheiro pra poder fazer a proteção da Meghan nesses eventos. Eles queriam que a Meghan voltasse ali a fazer o trabalho dela como uma atriz, atuasse, porque não teria como eles estendessem toda essa proteção pra ela, mas eles não queriam deixar isso exposto pra ela, pra que ela não se sentisse excluída, não sentisse que eles estavam ali deixando ela de lado. No entanto, as relações entre a Meghan e a equipe do palácio de Kenston estavam se esgotando rapidamente. No final de 2017, após o anúncio do noivado do casal, um assessor sênio discretamente levantou uma questão com o casal sobre as dificuldades causadas pelo tratamento aos funcionários. As pessoas precisam ser bem tratadas e com alguma compreensão, mesmo quando não estão se comportando de acordo com os padrões do Harry e da Meghan. Eles disseram, a Meghan teria respondido então, não é o meu trabalho mimar as pessoas. Isso também não é novidade, nós já tínhamos ouvido sobre isso antes, né? Isso afirma como a Meghan não é uma pessoa legal, ela não é legal de forma alguma e não se importa com ninguém além dela mesma, né? Ela não se importa com o bem-estar ali dos que estão em volta dela. É uma narcisista, né? Um ego super elevado. É tudo sobre ela o tempo todo. Enquanto isso, ela não queria lidar com a equipe Junior, que eram as mesmas pessoas que William, Kate e Harry se relacionavam antes de a Meghan aparecer. Parecia que ela queria respeito e ter que falar com alguém mais baixo na hierarquia em um pequeno escritório onde não havia muita hierarquia não a trataria com respeito. Ela tomaria isso como um insulto, acredita a fonte. Então, aqui nesse trecho, você pode ver que a Meghan não queria falar com os peões, digamos assim. Ela só queria lidar com os superiores, né? Ela não poderia falar com uma assistente, ela teria que falar com o assistente principal, não qualquer assistente. Isso é um comportamento horrível, né? Parece que eles tinham, era um escritório ali que lidava tanto com as questões da Kate e do William como as questões do Harry e da Meghan. E aí, depois que a Meghan tomou essa atitude, o Harry também começou a fazer a mesma coisa. O que é extremamente patético porque o Harry deveria estar dando um exemplo pra Meghan de como se trata as pessoas, de como resolve as coisas. E não deveria estar ali instigando, sabe? Porque nesse momento, a Meghan tinha acabado de entrar na instituição e não importa o quanto ela diz que é inteligente, ah, eu sou muito inteligente, mas ela não faz ideia de como aquilo funcionava. Eu quero falar diretamente com o chefe. Então, você pode ver que uma pessoa inteligente, né, teria dado um passo pra trás e tentado no mínimo aprender como as coisas funcionam. Mas a Meghan não tinha intenção nenhuma de aprender. Ela queria ser tratada como ali a mulher mais inteligente do lugar, porque ela era uma mulher independente antes de entrar no palácio. E todos nós sabemos que não é muito verdade, ela não é tão inteligente como ela pensa. Tanto é que tudo que ela, toda essa história, essa estrutura de mentiras, de histórias falsas que ela inventou, estão aí se desmoronando, né? A torre que ela construiu pra chegar aonde ela está, está se desmoronando pouco a pouco, porque tudo que é feito de mentiras não dura. Organizar o casamento foi particularmente estressante. Houve brigas sobre a agenda, os anúncios do casamento, o coral, e o mais famoso, a tiara. Nos meses que antecederam o casamento, Meghan foi informada que a rainha lhe emprestaria uma tiara para o grande dia, como o fizera com a Kate Middleton sete anos atrás. Uma consulta foi marcada em fevereiro pra Meghan examinar uma pequena lista de tiaras apropriadas no palácio de Buckham, acompanhada por Harry e sob o olhar atento de Angela Kelly, a secretária da rainha, que também é a curadora das joias da rainha. A Meghan optou pela tiara de diamantes da rainha Mary. Meghan, então, precisava garantir que seu cabeleleiro tivesse a oportunidade de ensaiar antes do dia em si. Infelizmente, no dia em que o cabeleleiro dela, Serge Norman, estava na cidade, a Angela Kelly não estava disponível, assim como a tiara. Na opinião de Harry, a Kelly estava sendo um obstáculo. E, de acordo com o livro Finding Freedom, a Kelly ignorou repetidamente o pedido do palácio de Kenstall pra marcar uma data pra fazer um teste no cabelo da Meghan com a tiara e isso deixou o Harry furioso. Mas, tem uma outra versão que diz que a Meghan exigiu acesso à tiara, que ela não marcou hora com a Angela. Você pode, por favor, pegar a tiara? Eu estou aqui no palácio de Buckham, mas a Angela disse, desculpa, não é assim que as coisas funcionam. Há um protocolo em vigor sobre essas joias. Elas são mantidas sobre um cadeado e chave. Você não pode simplesmente aparecer e exigir a tiara, só porque seu cabeleleiro está na cidade. O Harry, então, começou a ligar para os outros funcionários ali para pressionar a Kelly a quebrar as regras, né? E no decorrer dos esforços menos diplomáticos deles, e chegou a xingar, então a Angela relatou tudo isso à rainha que convocou o Harry para uma reunião privada. Ele foi firmemente colocado em seu lugar, disse a fonte. Ele foi totalmente rude. E assim, gente, nesse tipo de lugar você não pode simplesmente exigir as coisas. Se você for pensar de uma forma mais branda, você pode pensar estão perseguindo a Meghan, estão sendo cruéis com ela, mas não, existe um sistema, existe um protocolo, especialmente para joias como essa, né? Que valem ali milhares de dólares. Eles não iriam querer que a Meghan simplesmente saísse com a tiara ali num valor absurdo desses. A Catherine, por exemplo, ela usou uma tiara falsa, digamos assim, mas que igualzinha que ela iria usar para fazer todos os testes ali para que ela não precisasse se incomodar de estar sempre indo lá pedindo a verdadeira para fazer o teste. Então a Meghan não poderia ter feito a mesma coisa, mas ali envolve toda essa questão, né? Ah, estão fazendo isso porque eles não gostam da Meghan. O Harry também é outro que parece que nunca se interessou em entender como as regras da própria casa dele funcionavam. Isso também pode ser a Meghan ali também no ouvido dele. Ah, olha só, eu quero fazer o teste com a tiara. Se você não fizer isso por mim, você não me ama de verdade. Você me ama. Se for verdade, isso tudo pode ser uma justificativa, né? Do porquê o Harry ter ficado tão agressivo, tenso, agindo dessa forma com todo mundo que trabalhava ao redor dele. Tudo porque ele estava muito desesperado para agradar a Meghan porque se ele não fizesse, ela basicamente estava ameaçando constantemente largar dele, dar um pé na bunda dele. E isso é incrivelmente triste. Na mesma época, a Meghan falou particularmente durante uma reunião com uma jovem integrante da equipe na frente dos seus colegas. Depois que a Meghan desfez um plano que ela elaborou, a mulher disse a Meghan como seria difícil implementar um novo plano. A Meghan falou, não se preocupe, se houvesse literalmente mais alguém que eu pudesse pedir para fazer isso, eu estaria pedindo a eles ao invés de você. Mais tarde, o príncipe William que ouviu sobre os boatos e os tratamentos que ela havia sido submetida veio ao encontro dessa mulher e disse, eu espero que você esteja bem, você está fazendo um ótimo trabalho. E a mulher prontamente explodiu ali em lágrimas. Aqui também não é mais uma surpresa, né? É um comportamento totalmente cruel, né? Colocar para baixo uma pessoa desse jeito na frente dos outros e que está trabalhando ali para te agradar o tempo todo. Parece que, como ela disse na entrevista da Oprah, ela é uma princesa da vida real, mas eu acho que as princesas na vida real não tratam as pessoas desse jeito, pelo menos não mais. Houve um ponto em que elas pudessem até tratar, mas isso foi lá antes da Idade Média, tá? Hoje em dia não funciona mais. Em outra ocasião, quando a Meghan sentiu que estava decepcionada com um problema que a preocupava, ela ligou repetidamente quando o funcionário saiu para jantar em uma noite de sexta-feira. Abre aspas, a cada dez minutos eu tinha que sair para ser gritada por ela. E o Harry? Era, eu não posso acreditar que você fez isso, você me decepcionou, o que você estava pensando? E durou algumas horas. As ligações recomeçaram na manhã seguinte e continuaram por dias, disse o funcionário. Você não podia escapar deles, não havia limite, era a última coisa da noite e a primeira coisa da manhã. Gente, imagina só como deve ser horrível ter um chefe desse jeito, né? Porque deveria sim ter ali uma separação entre o tempo pessoal da pessoa, o trabalho e o pessoal. Você até lembra daquele filme O Diabo Veste Prada, né? Que a Miranda tratava a Anne Hathaway desse jeito, não tinha um horário comercial para ela trabalhar, era 24 horas por dia. E era assim que a Meghan queria que as coisas funcionassem, mas os funcionários lá não foram contratados para isso. Então ela disse que era simplesmente horrível, ela não tinha paz. Canoe estava ficando cada vez mais preocupado com a forma como os funcionários estavam sendo tratados por Meghan e Harry. A questão havia sido trazida à tona com a saída da Melissa Tobey, apenas seis meses depois de ingressar no palácio. A Melissa, que foi a segunda assistente pessoal a sair após a chegada de Meghan, era uma francesa de 39 anos que já havia trabalhado para Robbie Williams e a sua esposa. Desde então, fontes do palácio disseram que os confrontos entre Meghan e a Melissa teriam se centrado nos brindes que algumas empresas enviavam para Meghan. Os presentes chegavam ao palácio de Kenston, roupas, joias, velas, era absolutamente ininterrupto, disse a fonte. Melissa foi aparentemente meticulosa em seguir a regra doméstica de que os membros da família real não podem aceitar brindes de organizações comerciais. Sua abordagem não caiu bem com a Meghan. Então aqui também não é nenhuma surpresa, a Meghan queria coisas grátis, ela queria ser tratada como uma celebridade, a celebridade que ela nunca foi antes porque ela não tinha talento, então ela não tinha todo esse hype em volta da carreira dela recebendo muitos presentes caros e chiques o tempo todo na porta dela. Ela não tinha esse talento porque ela não tentou desenvolver nenhum talento. E é interessante também que no livro do Tom Bauer ele fala que a ex-equipe dela que cuidava da carreira dela, a equipe de relações públicas, eles conseguiram grandes coisas para a carreira da Meghan, como os discursos, por exemplo, porque ela não conseguiu aquilo por conta própria, mas ela tinha uma boa equipe que conseguiu com que ela desse, por exemplo, discursos na Nações Unidas, como eu já comentei aqui no canal antes, que foi o grande triunfo aí da carreira dela. Mas a maioria das pessoas na plateia não estava tipo quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? E ela chegou lá porque ela pagou por isso, não porque ela trabalhou duro para chegar lá, ela pagou a equipe para conseguir isso para ela. Ela foi muito esperta de conseguir uma equipe muito bem relacionada, uma equipe boa. Então eu vou encerrar aqui essa primeira análise, o vídeo já está bem longo, mas eu vou trazer uma outra, estou aí lutando para conseguir trazer para vocês o melhor desses trechos que saíram aí, me digam se vocês querem a segunda parte do vídeo, porque se vocês acharem muito longo essa análise e não quiserem, eu mudo para outro assunto, eu pulo para outro assunto, tá bom? Me deixem saber o que vocês acharam de tudo isso, não esquece de curtir o vídeo e comentar a sua opinião aí embaixo. Se você não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Beijos!